Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso espaço. Hoje nós vamos aprender a modelar um carregador de celular, um carregador da marca Samsung, porém, se você quiser acompanhar com outro modelo, nós temos modelos bem similares, bem próximos, que tem características parecidas, porém, hoje nós vamos modelar esse objeto específico, o modelo da Samsung. Então, vamos aqui no navegador, eu já fiz aqui uma pesquisa, temos aqui os vários tipos de carregador de celular, e eu separei aqui algumas imagens de referência. Então, temos aqui essas imagens de referência aqui para a gente poder utilizar, tá ok? Então, vamos observar aqui essas imagens. A primeira imagem que nós temos é a imagem front, não é o mesmo carregador, mas nos dar uma proporção de tamanho para a gente poder criar. Então, ele é um modelo um pouquinho diferente, porém, a proporção vai nos ajudar. Aqui eu tenho já o modelo na perspectiva, que é esse modelo que nós vamos criar, e aqui nós temos ele em outras posições, que vai nos ajudar a ter uma noção melhor de como que é o formato desse objeto. Então, para a gente poder começar, a primeira coisa que vamos fazer aqui é carregar a nossa imagem de referência. Vamos abrir a nossa pasta, tá? Dentro da pasta que nós temos essas imagens, vamos lá no 3ds Max e vamos criar aqui o objeto que vai receber essa imagem de referência. Então, vou criar aqui um plane na minha vista perspectiva, como vocês podem ver, vamos tirar o segmento dele e vamos aplicar a imagem diretamente a esse plane, para ficar mais fácil assim. Então, aplicamos a imagem, como vocês podem ver aqui, a imagem está adicionada perfeitamente. Vamos maximizar essa viewport, vista front, botão F. Antes de apertar o botão F, vou arrastar um pouco para trás aqui essa referência. Agora sim, vista front e o F3 e o G, para tirar o grid. Uma vez que fizemos isso, já podemos começar a modelagem. Então, vou voltar rapidamente aqui na perspectiva e criar um box. Vista front novamente. Com esse box, vamos deixar aqui a dimensão aproximada. Então, vamos colocar aqui a dimensão da largura, mais ou menos nessa largura aqui. E a altura, nós vamos sempre levar em consideração a referência, ok? Então, não vou levar em consideração aqui medidas reais do objeto. Já que nós temos essa referência, então vamos levar ela em consideração. Então, aqui eu tenho mais ou menos a largura e o comprimento aqui do modelo. Ok. Podemos já converter esse modelo com meditável. Vamos colocar aqui como de table poly, vista front mais uma vez. O Alt X vai habilitar a opção C-Tools, para que possamos ver através do nosso objeto. E agora, vamos começar aqui a modelagem. Então, primeiro eu dou um Connect. Esse Connect bem próximo aqui ao topo, representando lá o nosso objeto. Selecionamos os polígonos desse topo, aplicamos o modificador Extrude, como local normal. E assim ele vai fazer esse topo aqui para a gente, tá? Essa parte de cima. Uma vez que fizemos isso, selecionamos essa linha aqui abaixo. Vou mudar essa cor do modelo para ficar mais fácil de ver. Agora sim. Selecionamos essa linha através de um looping. Damos um Chamfer. Vamos dar um Chamfer aqui com um valor bem alto. E dividimos esse Chamfer aqui. Então, vou colocar aqui cinco divisões. Ou quatro divisões, aliás. Então, esse Chamfer aqui já resolve parte do nosso problema. Agora, temos que fazer essa quina do nosso modelo. Vamos arrastar a referência mais para trás, que já está atrapalhando um pouco. Agora sim. Vamos ver aqui as nossas referências. Temos que fazer essa quina suave aqui do modelo. Com essa quina suave, nós vamos fazer aqui bem fácil. Selecionando essas edges. Dando um looping para que ela dê a seleção por completo aqui em volta do nosso objeto. E uma vez feito isso, vamos aqui em Chamfer. Chamframos essas edges com a mesma quantidade que nós acabamos de chamfrar na parte acima. Eu vou aproximar aqui no olho a distância mais ou menos que eu acho que seja. Podemos deixar aqui nesse ponto. Agora, mais uma vez. Vamos dar aqui um Ring. Um Connect com o valor 2. Dois Connects aqui. E esse valor 2 aqui desse Ring vai representar essa parte lateral. Então, nós temos aqui essa parte da lateral aqui descendo. Vamos fazer justamente nessa parte aqui. E aplicamos o Ring. Vamos fechar um pouquinho mais para deixar mais próximo lá do exemplo do modelo. Aqui eu posso excluir essa base. Com a ferramenta de Scalon. Vamos escalar essa base aqui. Esses pontinhos de Vertex aqui. Vamos dar um Target Valde. E juntamos eles novamente aqui a mesma saída. E nesses outros pontinhos aqui. Vamos distribuí-los em relação ao centro do nosso objeto aí, como vocês podem ver. Distribuí-los. Agora, fazemos um Connect para poder limpar essa reta aqui. Então, com esse Connect, limpamos aqui esses pontinhos de Vertex para que eles fiquem retificados. E até agora vocês estão percebendo que eu estou modelando somente um cantinho. Isso porque o nosso objeto é simétrico. Toda vez que nós trabalhamos objetos simétricos, nós já vimos isso em aulas anteriores, não há necessidade de fazer todos os lados. Somente um lado e depois nós replicamos. Então, aqui vamos dar um Ring e um Connect com valor 1. Vejam aí que foi feito um Ring nessa parte. Selecionamos essa base aqui, essa borda. Puxamos, pressionando o botão Shift. Vista Front para poder alcançar lá o tamanho da nossa referência. E mais uma vez reforço. Essa referência aqui não é original, tá? Não podemos levar somente ela em consideração. Aqui, por exemplo, eu sei que esse modelo real é um pouquinho maior nessa parte de cima. Ele representa mais ou menos a mesma distância. A parte de baixo e a parte de cima. Ok. Voltando aqui para a modelagem. Como vocês podem ver, já avançamos bem nesse modelo. E agora eu vou aplicar um modificador Turbo Smooth para ver como vai ficar quando suavizarmos. O meu objeto perde quase que totalmente a sua característica. A sua característica do carregador. Então, eu vou voltar aqui no Edit Poly. Voltamos aqui no Edit Poly. E vamos reforçar essas quinas agora. Então, damos um Ring e um Connect. Vamos deixar essa conexão bem aqui abaixo. E vamos visualizar como vai ficar com o Turbo Smooth. Já melhorou um pouquinho. Volto no Edit Poly, mais uma vez. Dou um Ring, Connect. E vou conectar a parte de baixo agora. Porém, eu vou conectar acompanhando aqui a evolução. Então, vejam que com esse Connect aqui, já fica melhor de ver a alteração do modelo. E já fica bem próximo agora ao nosso modelo em questão. Vejam aí que já tem uma característica bem próxima que nós estamos buscando. Então, voltando aqui à modelagem. Essa parte aqui, ela está praticamente pronta. E agora, como eu falei para vocês, quando nós trabalhamos com objetos simétricos, não há necessidade de fazer o objeto por completo. Uma vez que eu fiz uma pequena parte do meu modelo, eu posso vir aqui no meu painel. Vamos adicionar aqui através do Edit Poly. Vamos adicionar um novo modificador a ele, o modificador Symmetry. O modificador Symmetry já fiz um lado aqui, igual. E agora, aplico o Symmetry mais uma vez, porém, em outra direção. Direção Y Flip. E aqui, o nosso carregador está quase pronto. Como vocês podem ver aí, já avançou bastante. Muito cuidado na hora de aplicar o Symmetry, porque ele tem uma espécie de solda aqui, nosso chamado Threshold, a distância, que está definida aqui em 0,254. No meu caso, estou utilizando centímetros. Dependendo do valor aqui, se for muito alto, ele pode unir aqui os vértices. E gera um erro aqui no modelo, como vocês podem ver, tá? Dependendo do valor. Então, tomem muito cuidado com esse valor aqui. Uma vez feito isso, posso converter o meu objeto com o Edit Table Poly. E já podemos fazer aqui a base. Então, a base não é diferente. Vamos dar um Cap, primeiramente. Depois, um Inset. Inserimos aqui uma pequena malha. Ok. Vou inserir mais uma. E mais uma. O motivo de inserir essa quantidade aqui de linha, é porque o nosso modelo tem uma pequena linha aqui na parte de baixo, na base. Nós vamos fazer esse mesmo exemplo aqui do modelo. Então, selecionamos essa linha, damos um Ring e selecionamos os polígonos. Uma vez feito isso, damos aqui um Extrude negativo. Um Extrude para dentro aqui do modelo. E, finalmente, vamos dar aqui um novo Ring, selecionando essas linhas aqui em torno. Damos um Ring. Connect com o valor 2. E reforçamos essas quinas aqui todas. Uma vez feito isso, quando eu aplico agora o modificador Turbo Smooth, elas vão meio que se manter. Claro que eu ainda tenho que arrumar a topologia da base. Mas aqui as linhas, elas já vão se manter um pouco. Mais uma vez, voltando aqui na base. Agora vamos fazer o fechamento dessa base aqui. Para fechar essa base, vamos utilizar a ferramenta Cut. Aqui eu recortei nesse ponto e aqui eu vou recortar em outra direção. Vejam aí que fiz o recorte. E agora eu tenho que buscar aqui uma distribuição dessa topologia. Então, eu vou tentar fazer essa distribuição na horizontal. Eu acho que vai ser melhor aqui nesse modelo específico. Então, vamos fazer essa distribuição da topologia aqui na horizontal. Ok. E não se esqueçam, nós temos aqui o recurso de simetria para poder criar aqui a topologia rápida. Um detalhe aqui abaixo, que vocês vão notar, se eu criar mais uma divisão aqui, esse polígono aqui vai virar um triângulo. Aqui nós temos quatro lados, quatro edges selecionadas aqui, como vocês podem ver. Se eu criei esse novo recorte aqui, acaba-se criando aqui um triângulo. Então, vai fazer isso aqui. Esse triângulo aqui não é interessante. Então, vamos deixar da forma que está. Aplico o Turbo Smooth para ver o resultado. Ok, o resultado já agrada. Mais uma vez, vamos recorrer à nossa simetria. Então, vamos lá em Symmetry, Flip e Symmetry. Mais uma vez, o eixo Y e Flip. Agora, vamos fazer a parte dos pinos, os pinos de energia. Para poder fazer a parte dos pinos, vamos dar um colapso aqui no nosso modelo, para não perder o Turbo Smooth. Vamos um Collapse Tool. Fazemos aqui um ring nas edges. Damos um ring e um connect. Esse connect, eu vou tentar achar aqui o meio do pino, onde o pino sai. Então, vou arrastar aqui manualmente, até encontrar mais ou menos o meio. Antes disso, vou tirar a seleção aqui do topo, para manter essa topologia a mais intacta possível. Agora sim. Deixamos aqui mais ou menos no meio do pino. Uma vez feito isso, damos um novo looping, um chamfer. Nesse chamfer, vou colocar aqui o valor 2. E abrimos aqui esse novo chamfer. Com esse novo chamfer aqui, nós já vamos criar aqui o que nós chamamos de extração de malha cilíndrica. Vocês devem se recordar aí de uma de nossas aulas, onde nós ensinamos como fazer aqui a extração da malha cilíndrica. Criar um efeito cilíndrico no nosso modelo. E aqui nós vamos criar, primeiramente, para a gente poder fazer como cópia. Vamos criar um cilindro. Vou criar um cilindro aqui base. Esse cilindro, vou deixar inicialmente com oito lados, depois eu posso modificar isso. E eu vou juntar esse cilindro com a minha ferramenta Select and Place. Então, juntamos aqui o nosso cilindro. Vou deixar ele aqui na parte baixa. E vocês vão notar que o nosso cilindro já vai copiar o raio aqui do nosso plug. Então, aqui nós já temos uma cópia do plug. Uma vez feito isso, vamos descer aqui um pouquinho o nosso modelo. Aqui ele não está centralizado. Então, temos que centralizar ele melhor também. E agora, refazer essa topologia aqui também manualmente. Então, a ferramenta Cut. Vamos recortar aqui manualmente. Vejam aí que aqui ele não está centralizado. Então, vou dar um Ctrl Z. Ok. E vamos centralizar aqui esse cilindro. Ele deve ficar sempre centralizado. Em relação a horizontal e a vertical. Então, aqui centralizamos. Aqui. Ele não está centralizado. Centralizamos agora. Agora sim fica melhor. Voltamos na edição desse cilindro. Vamos isolar aqui o nosso modelo. Aqui eu tenho que excluir essa edge aqui. Vou dar um Convert to Editable Poly. Porque aqui ficou gravada uma linha. Mas é algum errinho do 3ds Max. Agora sim. Removemos essa linha. Visualizamos novamente o nosso cilindro. E agora, podemos fazer essa modelagem. Vou apertar o F3 aqui. Vamos puxar essa linha mais para fora aqui. Do nosso modelo. Mais ou menos aqui. Está ok. Do outro lado, o mesmo procedimento. Puxamos essa linha para fora. Até alcançar aqui a extremidade. E aqui nas laterais não é diferente. Vamos puxar essas linhas aqui para fora. E essas outras duas linhas para fora novamente. Ok. Vamos ver como está ficando aqui a nossa modelagem. Puxamos esse cilindro para baixo. E aqui nós temos o nosso formato. O formato do pino. Agora temos que ter um cuidado aqui específico. Porque se selecionarmos essa edge. Esse buraco. Vocês vão ver que nós temos 12 edges selecionadas. Então nós temos que criar um pino. Com 12 edges. Então vamos colocar aqui 12 sides. Ou 12 lados. E uma vez feito isso. Eu posso terminar a modelagem. Então primeiro. Eu reforço aqui. Meu objeto. Vou criar aqui uma base. Juntamos esses dois objetos que agora com a ferramenta Itet. E agora sim. Removemos a borda de ambos os lados. E juntamos aqui essas duas bordas de cima. Com a ferramenta Bride. Vejam que o Bride ele cria esse efeito de torção aqui. Esse efeito de torção. Ele pode ser transitório. Então nós devemos deixar aqui uma distância. Para que quando aplicarmos o Turbo Smooth. Essa transição fique suave. Não fique aquela coisa rígida. Então aqui já funcionou perfeitamente. Como vocês podem ver aí. Voltando a visualizar a nossa referência. Vamos descer aqui. Puxar mais uma vez os nossos polígonos. Outro detalhe também que acontece aqui. Que eu notei. É o seguinte. Na nossa referência. Aqui na parte do plug. Ele tem uma pequena elevação. Então nós podemos utilizar isso até ao nosso favor mesmo. Vamos voltar aqui na nossa modelagem. Vamos excluir essa parte aqui que nós criamos. E agora eu vou criar essa parte do plug aqui. Com a primeira fase. Essa primeira fase que nós havíamos criado. Vamos criar aqui um reforço de quina. Agora centralizamos aqui os dois objetos. Vamos deixar aqui na mesma reta. Mais ou menos. Ok. Vejam que deixando os dois na mesma reta. Deu uma pequena diferença. Então seleciono o de baixo. E reduzo o tamanho dele. Dar aqui um pequeno ground. Reduzimos. E agora sim. Damos um bride. Para poder unir essas duas partes. No bride. Nós vamos dar aqui um ring. E um connect. O valor 2. E aplicamos o turbo smooth. Vejam que o resultado aí é bem interessante. Não é aquele resultado perfeito. Claro. Mas já mostra aí um exemplo que nós podemos utilizar para criar esse efeito do pino. Agora terminando aqui o pino. Vamos novamente na vista front. Para poder finalizar esse modelo. Vamos aumentar ele um pouquinho novamente. Para poder fazer a base de aço. Vista front mais uma vez. Puxamos essa base aqui até a parte baixa. E agora eu vou utilizar o mesmo recurso que eu fiz agora nesse momento com esse pino. Vamos criar aqui uma esfera. Essa esfera terá 12 segmentos. Esses 12 segmentos nós vamos alinhar aqui. Então vamos alinhar a este objeto. Vamos deixar aqui mais ou menos alinhado. O alinhamento também não precisa ficar 100%. Mas tem que tentar acompanhar aqui esse alinhamento. Pelo menos de uma forma bem básica. Vejam aí que agora o alinhamento está acompanhando. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa esfera um pouquinho. Ok. Convertemos essa esfera com meditipoli. Removemos o topo dela. Juntamos os dois objetos. A ferramenta e tete. Juntamos esse objeto azul no amarelo que representa a esfera. E por último, temos o bride. Para poder unir aí perfeitamente essa ponta. Como vocês podem ver, não é difícil. Esse modelo aqui requer um pouco de atenção. Mas é um modelo relativamente fácil de se fazer. Aqui eu vou terminar somente fazendo o reforço aqui. Dessas conexões. Vamos fazer aqui somente mais um. Para não exagerar. E aqui eu vou dar um ring e um connect também. Vamos ver como que está ficando aqui. Resultado com o Turbo Smooth. Perfeito. E agora, para poder finalizar esse modelo aqui na sua estrutura básica. Nós vamos lá no painel Symmetry. E criamos uma simetria flipada. Uma simetria no eixo X. Agora falta fazer aqui a topologia do topo. Conforme vocês se recordam, nós temos que fazer aqui algumas pequenas correções. Vamos voltar aqui nesse topo através de um Edit Poly. Vou excluir esse topo aqui todo. Vamos dar aqui um Grow. Deletamos. Selecionamos o topo aqui através do Border. E damos um Cap. Selecionamos esse Cap e damos um Inset. Mais um Inset. Porém, maior um pouco agora. E aqui, nós já podemos concluir fechando aqui a topologia. Então, para poder fechar essa topologia, é bem simples. Nós já vimos em outros exemplos aqui nesse mesmo tutorial. Então, vamos fechar aqui parte dessa topologia manualmente mesmo. E outra parte aqui. Com muito cuidado também para não errar os pontinhos de Vertex. Se errarmos, pode ficar aqui uma ponta dupla. Ok. Aqui essa topologia já está pronta. Perfeito. E agora é só criar uma simetria. Antes de criar essa simetria, seleciono todos aqui, conferindo a quantidade de Vertex. E damos um Velds. Para ter certeza que não erramos nenhum recorte. Aplico a simetria mais uma vez. Com o Flip. E está aí a nossa base carregadora. Agora, falta fazer somente a entrada que nós vimos lá do USB. A entrada USB. Essa entradinha aqui do lado. Então, para a gente poder fazer essa entrada, vamos aqui converter esse objeto primeiro como Edit Poly. Selecionamos aqui do lado. E damos um Connect. Com a mesma altura aqui, buscando a mesma altura que nós temos. Então, vou tentar aqui uma altura aproximada, que eu imagino que seja. E aqui nós podemos já fazer dentro dessa seleção que vocês estão vendo aqui. Dentro dessa seleção aqui, nós vamos fazer o reforço dessas quinas. Esse reforço aqui em especial, nós podemos fazê-lo aqui com esses cantos. Então, vejam aí que eu vou selecionar aqui os quatro cantos desse meio aqui, atrás de um Connect. Aqui vamos dar um Inset. Vamos inserir um pouquinho de malha aqui nessa parte. Ok. Aqui eu posso deletar esse polígono selecionado, essas partes selecionadas. Puxar aqui internamente. Tá? Vamos ver com o Turbo Smooth, para ver qual que é o resultado que nós temos atual. Então, esse é o resultado atual. Está fazendo aqui uma espécie de abertura. Um efeito redondo. Então, para a gente poder cortar esse efeito redondo, nós selecionamos aqui, através de um Ring. Connect, com o valor 2 ou 3, tá? Dependendo aí do seu modelo. E deixamos aqui bem próximo à ponta, para que vocês vejam aí o que acontece. Então, nós reforçamos bem o modelo agora. E temos o nosso carregador. Bem, pessoal. Terminamos por aqui o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Nós fizemos aqui a parte do carregador por completo. Vou carregar um material básico, para que vocês possam ver melhor como que vai ficar. Esse resultado final. Então, temos aqui o nosso carregador. Carregador do tipo USB da marca Samsung. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal, para poder receber as novidades aí. Que em breve nós vamos postar mais novidades para vocês. E também, eu vou deixar aqui uma dica. Se vocês quiserem fazer a continuação desse tutorial, para criar o cabo. Para quem não viu o cabo aqui nas referências. Vou mostrar para vocês aqui. Que seria esse cabinho aqui, USB. E, no caso, eu faria ele enroladinho. Como ele vem na própria embalagem, quando nós compramos o aparelho. Então, se você quiser acompanhar esse tutorial, deixe seu likezinho aí. Para a gente. Se a gente alcançar um número alto de like, com certeza, nós vamos fazer a continuação bacana aqui. Dessa parte do cabo, ok? Então, deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial, aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Obrigado.